Tá aí, Maria e José, aí aqui em Aquirais. E vocês que ficam comprando presentes de Natal, bebidas, comidas, festa, esquece, esquece. Fica falando ali em Papai Noel, que foi inventado pela marca de refrigerante. É aqui, ó. É aqui. A manjedoura significa o seu coração. O seu coração está preparado para aceitar Jesus e ter uma mudança completamente de vida, transformar-se em outro homem. Verifique isso. Natal significa a oportunidade que Deus dá de você ter o perdão de Jesus no seu coração, para que você seja outra pessoa, entendeu? Não é comes e bebes festas, farras, presentes e tudo isso. É importante dar um presente para estreitar laços familiares. Mas o problema é aqui, ó. Aqui que significa o Natal. A manjedoura está seca porque o menino Deus só vem para cá no dia 25 de dezembro. Estamos no dia 16, em Aquirais, primeira cidade do Ceará. Primeira igreja com 319 anos. Tchau!